Quatro modalidades, quatro promessas. Há dois anos, mostramos jovens atletas e ainda desconhecidos. Tinha o mesmo sonho, estar numa Olimpíada. Mas o que aconteceu com eles? E eu quero seguir até eu ficar adulto. Ai, isso não ficou ruim. Eu amadureci mais, eu ganhei mais experiências com as competições que eu participei. Quem está mais perto do objetivo? 2020 e 2024 é uma das duas eu quero estar lá, então vou trabalhar muito para isso, eu e minha equipe. Eu continuo o mesmo, porém sonhando maior do que eu sonhava há dois anos atrás. Mudou algo nesse tempo todo? Você nervoso? O que? Sério, cara? O que você fez ali, só ficar parado na entrevista? É assim? Ah, velho, não vem resposta para as perguntas. Eu ficava, nossa, mas entrevista, tem uma câmera, várias pessoas vão me assistir. Isso aqui é a coisa normal, sabe? Quantas conquistas vieram? Eu faço com tanto amor quando eu entro dentro da quadra, eu perco a mão de tudo só para estar ali dentro. Dois anos, um processo, eu falei, meu Deus, hoje eu sou a melhor do mundo. Para responder essas perguntas, voltamos. Curitiba, São Paulo, Piracicaba, Sergipe. São Cristóvão fica a 26 quilômetros da capital, Aracaju. Duda, do vôlei de praia, sempre passa parte das férias aqui, em casa. Foi assim esse ano? Tempo para ficar grudada na mãe e ouvir as cantigas da avó Edith. Noventa e sete anos. No verro, no verro, no verro, no verro, no verro. E ela adorava. Ah, Maria. Eu ia sempre ter perto, né? Porque minha mãe viajava e minha avó tinha que cuidar com meu pai. Então ela sempre foi, sempre esteve perto de mim, né? Minha avó também era avó mãe. Duda saiu de casa, mas nunca perdeu o quarto. A infância dela está lá dentro, junto com as primeiras conquistas na areia. Quatro anos atrás. Estar em São Cristóvão é ter muito tempo para não fazer nada. Para se desligar do mundo. Não tem shopping, não tem essas coisas. Tem um centrinho. Acho que só estar aqui em São Cristóvão para me dar uma paz, né? Você vai, sai de casa, você conhece uma pessoa, senta na rua, conversa. Para mim é divertido isso. Em nossa primeira visita, mostramos que o vôlei para a Duda vem do berço. E o esporte é uma coisa assim de dentro de casa aqui. Família. Está aí a dona Cida, que não me deixa mentir. A Maria Aparecida, Cida, é ex-jogadora de vôlei de praia. Durante 20 anos foi a melhor jogadora de Sergipe. A espectador é orgulhosa disso. Isso é muito bom, a gente ter um filho no caminho bem, fazendo esse esporte maravilhoso, né? E se destacando, né? Que é o principal. E pensar que há dois anos, quando estivemos aqui pela primeira vez, a preocupação da Cida era de que a filha iria morar longe de casa. Naquela época, a Duda ia trocar a tranquilidade de São Cristóvão pelo Rio de Janeiro. Por nesse tempo, o rio ficou pequeno e ela girou o mundo. Eu nunca iria para uma China, nunca iria para um Estados Unidos sem ser o vôlei. Tantas oportunidades, foi tão rápido isso, então, para mim, eu só tenho a agradecer. E é uma paixão mesmo, o amor que eu tenho por isso. É difícil largar. E não se trata de uma paixão relâmpago, mesmo na rapidez com que as conquistas aconteceram. Em 2018, foi o ano em que o vôlei de praia se rendeu à menina de São Cristóvão. Campeã do circuito mundial, eleita a melhor jogatura da competição. Às vezes, eu não acredito. E é diferente, sabe? Foi tão rápido, dois anos, um processo. Eu falei, meu Deus, hoje eu sou a melhor do mundo. O que está acontecendo, sabe? Às vezes, me bate uma realidade que é muito gratificante, né? Sucesso da dupla formada com Agatha há exatos dois anos, quando a Duda tinha 18. E ela vai me passar muita bagagem, né? Já sabe cada passo de chegar às olimpíadas. Mas a gente se dá muito bem. Muito difícil a gente brigar. Porque é um namoro, né? Aquele namoro sem beijos, sem essas coisas. Mas é um namoro, a gente tem que ter. Se não tiver química no vôlei de praia, não vai dar certo. Aprendeu com a parceira, 15 anos mais velha. 2019 é ano pra buscar vaga olímpica. É um sonho, vô. Se não for agora, pode ser depois. Tenho que tentar. Tô tentando até... Você se imagina? Imagina várias vezes. Você pensa, meu Deus, mas depois tem que voltar. Calma, você ainda nem começou. Sem pressa ou pressão, maturidade do alto de seus 20 anos. De quem saiu de casa, da pequena São Cristóvão, pra ganhar o mundo. Candidatos a futuros ídolos olímpicos, né? E tomara que dê tudo certo. Uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Na semana que vem, mais uma promessa olímpica aqui no Globo Esporte. Espero que vocês gostem, porque essa série tá bem bacana. Ó, é o seguinte. Nós estamos chiques hoje. Tem quatro repórteres ao vivo nos quatro grandes de São Paulo. O Felipe Brizola está em Córdoba, na Argentina. A Fabiola no centro de treinamento do Corinthians. O Caio no Palmeiras. E a Glaucia Santiago, lá na Baixada Santista. Daqui a pouco traz informações do Santos. Começamos com informações do Brizola, que tá na Argentina. Que vai falar pra gente do São Paulo. Que joga no meio de semana, pré-libertadores estreia contra o Trajeta Gérez. E aí, Brizola, tudo bem? Fala, Ivan. Tudo bem? Um abraço pra você. O São Paulo chegou na madrugada, jogadores ainda descansando, né? Daqui a pouco eles vão almoçar. A gente tem até imagens do desembarque. Um São Paulo que veio sem o Anderson Martins. Tá com um probleminha no joelho, um atendinite. Não viajou. O Lisieiro também não se recuperou daquela pancada contra o Guarani. E não veio. Mas veio com o Bruno Alves, nosso convidado do Globo Esporte de hoje. Bruno, tudo bem? Tá com uma carinha de sono, porque foi dormir três da manhã. Acabou de acordar pro vivo. Bruno, bom dia. Fala pra gente o seguinte. Por que o torcedor de São Paulo pode acreditar que esse time, que ainda oscilou na pré-temporada, pode fazer uma boa partida fora de casa contra o Tragé? Boa tarde. A gente sabe, né? O time tem consciência do que é a Libertadores pro São Paulo. Então, o torcedor pode esperar um time aguerrido. Um time com muita vontade de vencer pra buscar essa classificação de São Paulo. O São Paulo, você estreou em 2017 ao lado do Hernandes. Eles até fizeram um gol naquela época. O Hernandes, obviamente, já tinha estreado. O torcedor de São Paulo acha que ele muda de patamar? A análise esportiva acha que ele muda o time de patamar? Ele muda dentro e fora de campo? Ah, com certeza, né? É um ídolo, é um craque, né? Então, a gente sabe do patamar que o time eleva com ele em campo. Então, tenho certeza que ele vai fazer grande jogo. Vai nos ajudar bastante no ano. É, alta joia. Vamos liberar o Bruno. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco ele vai almoçar. O São Paulo treina logo mais. Único aqui na Argentina. Depois é jogo. Volto com você, Ivan. Olha, Joalinha, obrigado. Você é o Bruno também. Casão já tá aqui no Instituto. Tá contigo a bola, meu. Beleza, então roda a vinheta. Que saudade que eu tava nessa vinheta. Semana passada a gente não rodou. Essa vinheta é legal. Ela é demais. Vamos lá. Primeira pergunta. Fala, casão. Tudo bem? Meu nome é Carlos Ocada. E é uma pergunta pra você. Tirando o Hernandes, que outra contratação você entende que falta pro São Paulo pra dar aquele algo a mais? Pode faltar um zagueiro pro São Paulo. Mas, assim, o São Paulo tem que se encontrar rápido. O jogo de amanhã não é fácil. Não importa a classificação do Tadieres no campeonato argentino. É um time argentino, quando tinha o brasileiro, e o São Paulo não se encontrou até agora. Eu concordo que o Hernandes eleva o patamar do time. Mas ele tem que ter forma pra isso, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, cara. Contato com a Fabiola que traz informações do Corinthians que também tem jogador novo, né, Fabiola? É, oi, Ivan. Oi, casão. Pois é. O Corinthians apresentou aqui o décimo reforço da temporada, né? Júnior Urso, volante. Ele sabe que vem pra uma posição muito disputada por aqui. Tem Ralf, tem Tiaguinho, tem Richard. Mas ele disse o seguinte, Ivan. Ele acredita que ele pode ser aquele elemento surpresa, sabe? O jogador que sai de trás pra poder ir ao ataque. Ele disse que tem muito essa característica. Reafirmou aqui que é corintiano, a família toda dele muito corintiana, todo mundo muito feliz, mas a primeira camisa dele no jogo oficial vai, claro, pro pai dele. Ele fez a última partida oficial em novembro, mas fez a pré-temporada toda na China e diz que chega prontinho pra jogar aqui. que o urso, Ivan, é por causa do cabelo, black power, e porque dorme muito. Ele adora o apelido, viu? Pode chamar ele de urso. Nós temos agora a reportagem do Corinthians. Vamos conferir. Vem, Chuvinha, pode cair à vontade que nada vai estragar o clima por aqui. Precisa explicar o porquê? Gol do Corinthians! Danilo Avelar! Claro que dessa vitória nos deu confiança, sim. Acho que o que a gente precisava pra dar sequência. O mês de fevereiro, que pro Corinthians começou com vitória no Clássico, vai ser um mês cheio de decisões. Tem Copa do Brasil, tem mata-mata na Sul-Americana, tem outro clássico no Campeonato Paulista, dessa vez contra o São Paulo. E aí, estar com a confiança lá em cima pode fazer diferença. Também que serão jogos difíceis, mas a gente acho que está preparado. Acho que a cada jogo a gente vem melhorando. Confiança é bom sempre. Excesso de confiança às vezes pode atrapalhar. No jogo treino contra o Desportivo Brasil, Bozzelli foi bater um pênalti e olha só. Foi no quase. Foi a primeira vez que o argentino formou a dupla de ataque ao lado do Wagner Love. E por uma primeira vez funcionou legal. Foi dele a assistência para o Love fazer o gol da vitória. Foi só o primeiro gol no retorno ao Corinthians. Não era um jogo oficial. E não é que o Wagner Love foi tietado pelo trio de arbitragem. Pode isso, Arnaldo? O fato é que o Love está cada vez mais perto de estrear. No clássico contra o Paul Gras, ele ficou no banco de reservas como opção. Depois de amanhã, na estreia do Corinthians na Copa do Brasil contra o Ferroviário do Ceará, Wagner Love pode pintar como titular. Nessa primeira fase da Copa do Brasil, é um jogo só. Perdeu, está fora. Nós sabemos que é difícil, que é uma equipe qualificada também, que vem para jogar o jogo da vida, mas a gente está se preparando, está pronto para que a gente possa fazer um grande jogo lá. Não saia daí que já já tem a festa de aniversário de Deymar ontem em Paris com muitas celebridades e animação de sobra. De volta com notícias do Palmeiras, eu faço um contato com o Caio Maciel que traz informações do Davidson. Parece que a cusparada no fim de semana ainda repercute, Caio. Valeu, boa tarde para você, para a galera toda ligada no Globo Esporte. Pois é, o Palmeiras se apresenta na tarde de hoje, depois da derrota no clássico para o Corinthians na última rodada. só que o time não deve ser tão cobrado assim porque o Filipão entende que o Palmeiras teve bons números nessa partida, por exemplo, 25 finalizações. Só que a cobrança maior deve ser para cima do Davidson que teve a quinta expulsão em 66 partidas com a camisa do Palmeiras. O Filipão não gostou nada, nada da atitude do atacante que pode pegar um gancho grande ainda. Ele pode ser denunciado pelo TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e pegar um gancho de 6 a 12 partidas. Se a gente pensar que faltam 14 jogos até o final do Paulistão, ele vai perder o campeonato inteiro, né? Aí o Palmeiras já está pensando que pode inscrever o Ricardo Goulart ou o Arthur Cabral. O Palmeiras volta a jogar na segunda-feira contra o Bragantino, Ivan. Legal, Caio. Obrigado pelas suas informações. Eu queria saber do Casagrande se você acha que é justa essa punição desse tempo para o Bragantino, eu estava no jogo sábado, eu estava comentando o jogo. Na minha opinião, sincera, teria que criar 12 jogos e ainda mais alguma punição para o São Paulo, porque essa reação, essa situação de você cuspir um outro jogador é falta de educação, cara. Isso aí, se o jogador faz um gesto obsceno numa partida, ele pega um gancho de 6 a 12 jogos. Então, para aprender de vez, se for inteligente, para aprender de vez uma coisa como essa, tem que ser uma punição grande. Porque se não tiver uma punição grande, acontece nem o Brasil. O Brasil é assim, né? Todo mundo, as pessoas não têm medo de fazer nada porque não tem uma punição suficiente pelo fato que é realizado. O que ele fez merece uma punição grande para não acontecer mais nem com o Davidson nem com nenhum outro jogador. Tá certo. Vou fazer um contato agora com a Glossy Santiago que traz informações do Peixão para a gente que entra em campo amanhã. Tudo bem, Glossy? Oi, boa tarde para você. Ótima tarde também para o Casão, para os amigos ligados no Globo Esporte. É isso? Amanhã o Santos faz a sua estreia na Copa do Brasil, mas no fim de semana a gente sabe perdeu para o Ituano e aí o técnico Jorge Sampaoli falou mais uma vez em reforços. Pode ser que essa semana a gente tenha novidade. Já a negociação adiantada com o meia peruano Cueva deve fazer exames ainda essa semana e aí sim ser anunciado como o quarto reforço do Santos para essa temporada. Mas enquanto isso o Santos viaja para o Piauí para amanhã estrear na Copa do Brasil o jogo em Teresina contra o Autos. Autos, um time muito bem humorado. Enquanto o Santos perdia no domingo para o Ituano o time postava na rede social não vem com ódio para cima de mim não. O Autos que tem medo que o Santos vai mordido para essa partida de amanhã não custa pedir, né Ivan? Vai que cola. Muito bem sacada essa postagem do Autos. Obrigado pelas suas informações Dá-se um beijão. Boa sorte para o Santos amanhã. Vamos fazer o seguinte último intervalo no Globo Esporte e na volta todos os detalhes dos bastidores da festa de 27 anos do Neymar. É imperdível. 5 de fevereiro um dia super especial pessoas importantes fazem aniversário hoje para mim especialmente a minha mãe, tá? E depois o Neymar o Cristiano Ronaldo eles também são muito importantes para mim e para o mundo do futebol. O Neymar fez uma festona ontem em Paris. Paris parou! Porque hoje é o aniversário dele o rapaz do quinto metatárcio mais famoso do planeta. A festa de 27 aninhos do craque foi ontem e a ideia era que todo mundo entrasse sem celular. Sim, só que é claro que teve gente que quebrou as regras, né? O David Brasil, que adora um babababado era o cinegrafista oficial. fez mais de 100 vídeos da festa que era para ser secreta. Era. A balada na capital francesa foi o grande assunto de ontem das redes sociais. Foi a festa do vermelho. A cor era obrigatória. E teve uma mistureba de ritmos. Teve sertanejo. Pagode. Funk. Tudo ao vivo. Pega esses cinco aí, ó, no palco. Gabriel Medina, o dono da festa. Wesley Safadão. Daniel Alves, que parecia um toreiro maluco. E ele, Mbappé. Aliás, nas redes sociais tá rolando um forte movimento, hein, gente? A galera em peso tá cravando. O Mbappé não é francês, ele é brasileiro. Mbappé não é francês. É. É o vidão. Pode fazer um DNA nesse cara aí. Porque ele é cheio de ginga. É a cara do Brasil. E se for constatado que sim, ó, o Mundial da Rússia é meio nosso, certo? É, menos, vai. Vamos voltar a falar do nosso craque de muletas. Aliás, a dele também era personalizada, vermelhinha. E o Neymar abriu o coração, se emocionou ao falar sobre o presente que gostaria de ganhar de aniversário. A galera do PSG foi em peso. Até ele foi o ex-atual futuro inimigo barra amigo do Neymar Cavani. A Isabel Goulart, supermodel, tava na área, nego do Borel e, claro, o bonde do Toys, os caras que mais entendem de balada nesse planeta. Mas calma, porque faltava alguém. Ela, a ex-Bruna Marquezine. No mesmo horário da festa, ela fazia ginástica e, logo depois de um post, revelava que ia do Rio de Janeiro pra São Paulo. E a pergunta é, será que o coração do craque já pertence a alguém? Estou chateado. O Neymar não me chamou? Chamou você? Não. Não chamou. O que você gostou? O que você achou da seleção musical? Não é do meu gosto. Meu gosto é outro. Mas eu acho que aniversário, o cara tem que comemorar. Eu só lamento que ele se machucou, porque, pra mim, eu queria ver Manchester United e Paris Saint-Germain com o Neymar jogando. Seria um jogaço. Tu vai perder muito o espetáculo. Terminou. E eu queria te dar os parabéns, Ivan. Ok.